Como a minha convidada é mais do que chique, é glow, eu vou mostrar aqui as peças dela, é aqui, vou convidar ela pra sentar aqui do meu lado. Sabe por quê? Porque, Gaete, a câmera daqui, o Eric mostra melhor, isso eu tive uma certeza hoje de manhã. Ela foca melhor, isso aqui, ó. Pronto, vem cá, amor. Ela tá ali esperando lá. E a Marina tá acostumando com a Mônica Freitas, hein, minha amiga? Boa tarde pra ela, seja bem-vinda. Deixa eu botar pra cá, ó. Parabenizar você, porque se eu... Eu quero essa peça aí, Gaete, vou botar as coisas em cima. É que é chique, amor, ó. Ah, muito bem. Olha essa mulher. Olha só o que que ela tá carregando no corpo. O Piauí. Isso é o Paulo, Alisson, né? Tô até arrasada, porque eu me lembro que eu tinha um colar com um pingente de Opala que eu comprei em Pedro II e eu perdi. E aí agora eu tô vendo o teu lembrete, meu Deus, tem que ter o meu de volta. Ela usa literalmente o mesmo pingente que o governador usa. Que o governador usa e carregando o que é nosso, feito aqui. Me conta sobre o seu trabalho, né, direto de Pedro II. Fica aqui pros meninos focar, inclusive a tua choker com coração em Opala, que eu vou buscar a sua bandeja linda, do jeito que você apresenta pras clientes, né? Vamos falar aí da sua história, desde quando começou. Oi, gente, querida audiência aqui do programa Pode Entrada, Mônica. Boa tarde, Piauí. Eita, adorei. Achei uma substituta, né, Mônica? Pois é, substituta. Vai, vai continuar. Boa tarde, Piauí. Gente, fiquei super feliz com o convite, né, quando o Eduardo mandou mensagem. E eu trouxe aqui um pouquinho do nosso DNA Made Piauí. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu sou uma ativista do Piauí. É, verdade. E eu, enquanto Ourives e designer, eu tento criar e levar através da arte, essa arte milenar da Ourivesaria, a nossa identidade, o que nós temos, né, de mais rico. Quem quiser pode encontrar nas redes sociais, né, Serrino. Sim, arroba surlenealmeda, joias. Eu trouxe aqui uma coleção onde realmente a gente... Pode dar coisa, ela vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Olha essa boleta. Gente, ou na próxima semana. Olha, gente, mandem mensagem. Me tragam, me tragam, me tragam. Aliette, olha o caju, Aliette. Que coisa linda esse caju. Cheiro do caju é a coleção que a gente vai lançar. Inclusive, eu quero convidar todo mundo aqui para o Mercado Chique Chique. E eu quero usar no programa, pelo amor de Deus. Pronto. Sim, a gente vai estar lá no Mercado Chique Chique. Mercado Chique Chique. Olha que peça linda. Olha que peça linda. Esse aqui é de um artesão, de um artista, também meio de Piauí. Esse aqui é de madeira. Minha, quando a criança nasce, tem que ter as filhas. Eu nunca vendo só o meu produto. Eu sempre estou vendendo produto de algum outro. De alguém, claro, ajudando os amigos, né. Esse aqui é uma peça... Quem é ele? Esse aqui você encontra lá na loja da Kamedi. Ah, sim. Adorei. Enfim, gente... Mas para o Monte Tê, desculpa, porque aqui é 300 coisas, mas você vai voltar, não vai? Lógico, óbvio. Semana que vem. Olha para quando ela nasce, olha. Olha que coisa fofa, né, a pulseirinha. Também você pode usar para afastar o mau olhar. Olha, esse aqui é só até de rendinha. Quando a gente fala da nossa ansiedade. Enfim, beijo. Foi um prazer com você. Pode ser apresentadora do programa também, adorei. Viu, Marcelo? Olha, é uma ótima opção aqui, né. Arrasou. E eu vou colocar o seu trabalho nas redes sociais. Inclusive, eu trouxe aqui um mimozinho para você. Deixa eu procurar lá.